A apreensão aconteceu por volta das 7 horas da noite no bairro Santo Antônio. Os 670 quilos de maconha estavam sendo transportados dentro desta picape com placa de uberaba. A droga estava escondida na carroceria e dentro do veículo. A quantidade surpreendeu até mesmo quem passava pelo local. Várias pessoas se aproximaram para verificar o que estava acontecendo. A polícia chegou até a maconha através de um patrulhamento de rotina. Uma viatura e patrulhamento normal pelo setor deparou com a picape saindo da cidade. E quando o condutor da picape foi a perceber a viatura, abandonou a picape e evadiu correndo. Essa é considerada a maior apreensão de maconha dos últimos 3 anos aqui na região do Pontal. A polícia ainda não sabe para onde os entorpecentes seriam levados. O que se sabe é que toda essa quantidade de droga estava enterrada. Provavelmente essa droga estava enterrada e ela foi enterrada para ser levada para outra cidade, para ser outra cidade da região. Todas as embalagens estavam marcadas. O motorista da picape fugiu a pé assim que percebeu a aproximação da viatura. A polícia está até agora. E aí